Cidadão popular Vamos juntos de mãos dadas Construindo a nossa estrada Com Capi Governador A vitória está bem perto É Capi Governador É o Amapá no mundo certo O Amapá precisa de você Pra crescer, desenvolver A nossa vida vai mudar Um novo tempo vai chegar No campo ou na cidade vamos trabalhar Chegou a hora de conquistar Amizade se conquista com o tempo E esse laço ninguém pode quebrar Todo dia a gente rega um pouquinho Com todo carinho pra ela se multiplicar E é assim que se constrói a união Com verdade, com trabalho e com amor E com essa força que vem lá do coração Eu voto em Valdez de novo pra Governador Porque ele tem palavra Já provou que é capaz Ele faz e faz bem o tempo E com certeza vai fazer muito mais Ele faz por merecer Nosso respeito, nossa gratidão Por isso eu quero ele de novo Com Valdez o povo vai ser sempre campeão Então vem logo, vem pro lado de cá Que a nossa esperança vai brilhar mais uma vez Em nome do povo, em nome do Amapá Pra Governador o nosso voto é de Valdez Pra Governador o nosso voto é de Valdez Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eita Porque vota, vota no Camilo Pra melhorar, pra avançar e renovar Porque vota, vota no Camilo É pra mudar os novos rumos pra Amapá Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra Governador Camilo é nossa esperança Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra Governador Camilo é nossa esperança Muda o vento, muda a direção Esse é o caminho pra recomeçar É a força do povo que diz Quero ver mais feliz o nosso Amapá Porque tá na lembrança De como era bom Mas ainda dá tempo, dá tempo, dá tempo De recomeçar E quem pode fazer muito mais É quem antes muito já fez É por isso que toda Amapá Tá dizendo que agora é Valdez Tá pedindo pra ele voltar Tá dizendo que agora é Valdez Pra Governador é Valdez Pra Governador é Valdez Vai fazer muito mais Porque a gente já sabe o que ele já fez É gente como a gente Um momento como o Trabalhador É por isso que agora é o doce É Valdez pra Governador Eu já falei Vota no doce O Amapá não para de avançar E com Valdez vai continuar Não tem comparação Nenhum fez o que ele fez Pra um futuro seguro É Valdez outra vez É Valdez outra vez É Valdez outra vez Outra vez Eu já falei Vota no doce Vota no doce Vota no doce Vota no doce Faz você que eu quero ver Faz você, sete, sete, pro Amapá crescer Faz você que eu quero ver Faz você, sete, sete, pro Amapá crescer A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um Amapá pra todos, é com ele que eu vou Por isso é sete, sete, classe o governador A certeza ele que traz, o futuro chegou Tem trabalho, tem história, a capital mudou Um Amapá pra todos, é com ele que eu vou Por isso é sete, sete, classe o governador Faz você que eu quero ver Faz você, sete, sete, pro Amapá crescer Faz você que eu quero ver Faz você, sete, sete, pro Amapá crescer Faz você, sete, cada patro, atriz Faz você, sete, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma